Olá pessoal tudo bem seja todos bem-vindos aqui no canal receita para todos os gostos a receita de hoje é um bolo de mandioca com chocolate em pó um bolo muito gostoso pessoal então para esta receita a gente vai precisar de 1 kg de mandioca ralada e exprimida a gente vai precisar de seis ovos uma xícara e meia de açúcar uma xícara de chocolate em pó 200 ml de leite de coco duas colheres de margarina e vamos precisar também de uma pitadinha de sal tá lembrando para vocês que as minhas xícaras são todas de 200 gramas tá bom então vamos preparar nossa receita bom então vamos começar nossa receita aqui na tigela eu já coloquei a mandioca ralada tá então agora vamos colocar a margarina e o açúcar vamos misturar a margarina com o açúcar e a mandioca ralada então vamos acrescentar também os ovos todos os ovos e agora a gente vai misturar muito bem então já está tudo bem misturado vamos colocar uma pitadinha de sal vamos colocar o chocolate e vamos misturar mais um pouco e está acrescentando aos poucos o nosso leite de coco vamos colocar o restante do leite de coco e vamos misturar muito bem esta massa até ela ficar bem bem encorpada e esse bolo não não leva fermento em pó então aqui a gente vai misturar muito bem olha já está tudo bem misturado a gente vai misturando e dando uma batidinha tá assim para ficar bem bem cortado tá vamos tirar esse pedacinho de mandioca aqui olha então agora já está no ponto da gente colocar na forma tá já está uma massa ótima tá vamos colocar numa forma já untada tá e levar para assar em forno pré-aquecido tá em 180 graus então aqui nessa forma já está untada a gente vai estar colocando a nossa massa do bolo aqui tá a gente vai colocar toda a massa vamos arrumar a nossa massa aqui então pessoal agora a gente vai levar para assar tá o forno já está pré-aquecido tá em 180 graus tá então agora a gente vai levar para assar e quando estiver prontinho aí a gente vai ver como ficou tá olha pessoal nosso bolo já está assadinho olha eu já desenformei olha como ficou vou tirar aqui um pedaço pessoal para vocês verem olha pessoal nosso bolo olha como ficou cortadinho ficou maravilhoso tá pessoal um bolo muito gostoso tá para você estar fazendo aí para o lanche da tarde para o café da manhã tá para qualquer ocasião tá bom pessoal rápido e fácil tá e muito delicioso então pessoal se você gostou desse vídeo de um like tá e se você não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui no canal tá e ativa o sininho de notificações para você receber as notificações tá dos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal tá bom pessoal me siga também nas redes sociais tá eu vou estar deixando o link do meu instagram aqui na descrição do vídeo então um abraço e até o próximo vídeo tchau E aí